E aí gurizada, tudo bem? Hoje eu tô fazendo aqui um vlogzinho, filmando minha cara e os arredores, porque eu não estou em Dublin, eu estou num lugar muito legal que eu queria compartilhar pra vocês. Londres, na Inglaterra, exatamente. Londres é um lugar que eu queria visitar há muito tempo, desde que eu vim pra Europa. E eu quero fazer um outro tipo de turismo, eu não quero fazer só aquele turismo de ir pro Big Bang, de ir pro London Eye, que é aquela roda gigante, que é a maior do mundo. Eu quero fazer algo diferente, por isso eu tô num lugar muito especial aqui, um lugar muito marcante. Na verdade, não é tão marcante pra muita gente, porém algumas pessoas vão achar muito especial. Eu apresento pra vocês... A Buttersea Power Station. Ah, vocês reconhecem esse lugar? Vocês reconhecem? Ah, mas eu digo pra vocês que o lugar é esse. Esse é o lugar... Onde eles tiraram aquela foto pra ser capa do álbum Animals, do Pink Floyd. É aquela usina, é aquela fábrica, como vocês podem ver. É claro que algumas coisas mudaram com o tempo, né? Algumas coisas não tão mais que nem na foto. E eu acredito que foi esse o prédio de onde eles tiraram a foto, cara. Porque eu tentei pegar um ângulo muito parecido com o da foto, só que eu não encontrei uma coisa que tivesse uma visão muito ampla do alto. E eu acredito que eles subiram em algum desses prédios aqui, esse aqui ou aquele ali, pra tirar essa foto. Aquele ali não deve ser porque ele é muito moderno. Mas aí, pessoal. Essa aqui é a fábrica que aparece na capa do álbum Animals, do Pink Floyd. É um lugar que eu queria visitar há muito tempo. Muito, muito legal estar aqui nesse momento. E não sei se vocês podem ver, mas aquele outdoor ali mostra alguma maquete, algum plano que eles vão fazer com essa usina. Eles vão transformar isso num lugar cheio de coisas. Coisas, lojas, escritórios, cinema, academia, um parque, jardins, restaurantes. Eu tô lendo tudo naquele outro lá, ó. Mas é isso aí então, gurizada. Pros fãs de Pink Floyd, isso aqui é um prato cheio. E pros fãs de rock em geral, Londres é uma coisa maravilhosa. Eu pretendo fazer um turismo mais, assim, voltado, mais focado na música, sabe? Eu quero visitar o Museu da Música aqui em Londres. Eu quero visitar o estúdio de Abbey Road. Eu quero mostrar outras coisas pra vocês que talvez apareçam nesse vídeo também. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visão aí maravilhosa da Battersea Power Station. E tchau! Até o próximo... Cachorro legal! E esse aqui é o local onde foi tirada a foto do álbum What's the Story Morning Glory, do Oasis. What's the Story Morning Glory? E isso aqui também é uma rua famosa, né? Pra pessoas que estão procurando coisas do rock. E nós estamos no bairro Soho, em Londres. E aqui tem muitas lojas de discos e livros. Mas, enfim, essa aqui é a rua onde foi tirada a foto do álbum What's the Story Morning Glory? Obrigado! Eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês que lugar é esse. Vocês já conhecem bem. Eu até queria evitar de dar um de turista, mas... Eu tive que fazer isso. Eu não sou buzzer. É aqui onde foi tirada a foto do álbum dos Beatles Abbey Road. Olha só que legal! E... Aqui a gente pode ver uma casa que é o sonho de 10 entre 10 fãs dos Beatles morar. Deve custar bem baratinho um apartamento ali, né? Né? Bem baratinho. E aqui é o estúdio Abbey Road. É aqui onde eles gravaram o disco e vários outros. Muitas outras bandas gravaram também. E aqui tem... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Com certeza isso aqui é um dos pontos preferidos dos turistas. E uma parada que tu não pode deixar de ir se tu for fã de rock ou qualquer coisa do tipo. Olha só que bacana! Abbey Road Studios. Ainda quero dar uma entrada ali pra ver se eu consigo gravar alguma coisa. Ok, estamos dando tchau ao Abbey Road. E Abbey Road Studios, que não foi possível entrar, infelizmente, não é aberto ao público. Eu entrei lá e meio que fui expulso. Mas eu fico me perguntando. Os caras devem receber um monte de turista o tempo todo pedindo pra entrar naquele lugar. E devem encher o saco. Por isso eles foram meio ríspidos. E eu não culpo eles. Agora, parem pra pensar no negócio. As pessoas que moram aqui em Londres devem odiar passar por essa rua de carro, meu. O tempo todo tem gente parando pra tirar a foto ali, tipo eu. E tem até um cara lá, ó, parado. Um cara de colete parado só pra ajudar as pessoas a tirar a foto. Que coisa engraçada. A gente resolveu dar uma parada pra comer alguma coisa. E coincidentemente a gente parou exatamente onde o David Bowie tirou a foto pro álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. É um nome bem complexo. A gente até iria fazer uma foto exatamente do... Com o enquadramento do álbum, só que mudaram muita coisa por aqui. Tá muito diferente o local e por isso a gente resolveu só comer alguma coisa. E sim, eu estou gravando nesse celular a minha voz porque... O microfone dessa câmera é uma bosta, apesar da imagem ser muito boa. A gente tá aqui em Londres e... A gente pegou pela primeira vez um daqueles ônibus de dois andares vermelhos, clássicos, ó. Tem dois ali atrás, se vocês puderem ver. A gente optou por pegar ônibus ao invés do metrô porque... A gente quer ver um pouco a cidade pela superfície. O metrô, apesar de ser muito rápido, excelente, ele... A gente passa só pelo underground, a gente não consegue ver nada na cidade. Por isso dessa vez a gente optou por ir num desses ônibus de dois andares. Tipo aqueles lá na frente ali, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Esses ônibus famosos aí que vocês já conhecem. É um cartão postal de Londres, só que... Obviamente agora eles estão modernizados, né? Mais aquele estilo antigo. Apesar de que eu acredito que em alguns lugares da cidade devem estar circulando ônibus iguais àqueles. Mas enfim, a gente tá indo pro Museu da Música agora. Museu da... British Museum Music Experience, alguma coisa assim. E... É um lugar muito grande. Eu vou tentar filmar alguma coisa de lá. Porque tem... É o Museu da Música, né? Tem só coisa de música, eu acredito. Deve ter alguns estúdios, inclusive, lá dentro. É... Que... Tem exemplos de instrumentos. E nesse caso a gente tá pegando esse ônibus usando um cartão pré-pago. Que nos dá cobertura de todo o transporte de Londres. Que... É esse daqui. Oyster. Esse cartãozinho aqui. Esse cartão aqui. É... Nos dá passe livre pra qualquer meio de transporte aqui de Londres por 7 dias. É exatamente o que a gente precisa. A gente vai pra qualquer lado, qualquer lugar. De grátis. De graça entre aspas, na verdade. Esse cartão aqui custou 50 libras pra cada um de nós. 50 libras. É uma porrada de dinheiro, mas com certeza vale a pena. Será tanto de Londres, que é uma cidade muito grande. Tem muita coisa pra explorar. E agora a gente tá passando exatamente pelo rio Tamizar. Deixa eu mostrar pro pessoal aí. Olha, vejam a visão ali ó. Temos vários prédios incluindo o Big Bang. A London High. O Big Bang. O Big Bang. O Big Bang. E etc. E naquele lado lá, tem mais prédios mais modernos. Muito interessante né? E bom, a gente tem ainda muito que explorar aqui. Nós temos ainda uns 3 dias inteiros pra fazer o que quisermos em Londres. E com certeza a gente vai aproveitar bem. E tem um outro museu que eu quero visitar, que é o Museu da Tecnologia. É tipo um museu da PUC, pra quem conhece. Só que deve ser muito maior. Deve ter muito mais coisa. Então, é isso aí. Alô! Tchau, tchau.